Tô jogado lá na cela fria E aqui de fora minha família toda sofrendo Por causa de uma porrada cocaína Tráfico que destrói Milhões de famílias, balão reluco Mano, droga não compõe A droga corrói, te destrói Tudo que você tem, ela te tira O diabo te domina E te joga na cela fria Ou se não, mano Sete palmas lá embaixo da terra O bagulho louco aí se gela Então para e pensa A vida é bela Vamos curtir de uma vez melhor Aí parceiro longe da droga, longe do pó Hoje eu tô melhor, consciente Flúrgico com 18 de idade O bagulho é louco aí parceiro Já fui do corre, já fui pesado mesmo Já meti bala, já meti assalto Já cometi muito tráfico Mas hoje eu tô longe dessa vida Porque já vi altos parceiro Caí lá na linha Pega o cemitério e outros tá preso O bagulho é louco parceiro, crime é veneno Não consigo na fé e não dá sorte Não fui o acolete nem a sorte Que me livraram das balas da Glock Foi minha fé e a reza da coroa que é forte Então pode tentar, pode vir Deus é minha proteção, meu revolver Se debala não é devolve Eu tô firme, eu tô no corre, passando a visão Pros moleque, cacareia, neboio, crime, nebombom Conhecido na favela, perigoso, coreanga Tô com foco, corre vendendo farinha Mas penso em mudar de vida, dá um guio pra minha família E pra minha mãe, casa, carro, carro e piscinha Olha a alegria das criancinha Correndo em volta da prainha do parquinho Lembrei de quando eu era pequenino Eu não tive isso Por isso que eu vou fazer o melhor pros meus filhos Cê tá ligado, parceiro, malandade é aquilo